Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fish, estamos aqui ó, pesqueiro Três Irmãos Vim fazer uma pescaria aqui, a água está bem, bem, bem ruim lá em Guap, a água está bem turva Então a gente está buscando opções para pescaria aqui na região, entre elas os pesqueiros, tá? Então hoje a gente já está aqui no Três Irmãos e é um pesqueiro que tem tucunaré, tá? Isso que me chamou mais atenção, então é um pesqueiro que tem tucunaré, amarelo, tem traíra Esse é um dos peixes alvos que a gente veio e como a gente não tem preconceito algum, importante é diversão Eu vou também testar aí os peixes de pesqueiro, tamba, pirarara, pacu, tambacu, etc, tá? Pesquisei bastante na internet, tem um vídeo que eu soltei, ou vou soltar, provavelmente acho que eu já soltei É sobre a importância das referências, né? De você buscar referências na internet, como usar, como buscar, filtrar muitas informações e tudo mais Aqui, vou passar como é que funciona, tá? As opções e algumas informações O pesqueiro aqui, ele está na cidade de Tariri Uma das coisas que sempre me preocupa é o acesso, tá? Então ele tem um acesso aqui de 1,6 km de estrada não pavimentada, né? Não é uma estrada de... Uma asfaltada Então, do asfalto até aqui o pesqueiro, você vai andar 1,6 km, tá? É bem cascalhada, tem buraco, pessoal Meu carro é um carro baixo, eu tenho um Onix, tá? Não está rebaixado e tal, mas ele é mais baixo, né? Ele pega fundo e tal Mas não tive nenhum toque no fundo, vim sozinho também, tá? O pesqueiro está no alto da serra, então... No alto de uma serra, né? A gente tem montanha de todos os lados Então você vai ter uma subida bem íngreme, mas está cascalhada Alguns buracos e tal, mas dá para passar tranquilo Estrutura do pesqueiro Eles têm alguns chalés que você pode reservar A agenda do chalés é bem, bem, bem concorrida Então você tem que agendar um tempo antes Principalmente se for de final de semana Hoje eu estou aqui num dia de semana Mesmo assim não teve a opção Aí esse daí seria o pacote que eles chamam de cenzão Cem reais você tem a pescaria A hospedagem e café da manhã, tá? Hospedagem e chalé Os chalés são de três a seis pessoas Depende do chalé E são somente cinco chalés, tá? Aí você tem uma opção também E aí você vai entrar às dezoito horas de um dia Até às dezoito horas do dia seguinte Ah, Shibu, e se eu entrar às dez horas da noite? Vou sair às dez horas... Não, vai fechar sempre às dezoito horas a diária deles, tá? Esse é o cenzão Aí você tem o oitentão que seria o mesmo esquema Café da manhã, diária de vinte e quatro horas Tudo mais, tudo mais, tudo mais Só que você pode trazer uma barraca e montar Aqui na beira do lago Ou na área de estacionamento, etc Ou você pode dormir no carro Ou pode ficar, virar pescando, né? E sem dormir, sem problema Seria a opção que também tem E aí você tem a opção da diária A diária daqui é sessenta reais A diária é das seis da manhã às seis da tarde E aí tem uma opção que é a diária com refeição Eu acho que ainda existe Oitenta reais, tá? É um pesqueiro que tem bastante tamba grande Tem pirarara, tem... E é um pesqueiro que funciona bem no inverno, né? Pelas informações que a gente pegou Eu, é a primeira vez, ainda não fui pra água Não pesquei Tá? Tô esperando aqui Agora são as dezessete e vinte e quatro Minha diária começa às dezoito horas Eu cheguei antes Você pode chegar antes, tudo bem Só não pode começar a pescar antes, né? Então, chega, se aclimata, tal Aqui normalmente tem wi-fi Hoje, infelizmente, ontem Caiu o wi-fi deles Eles não conseguiram manutenção ainda Mas normalmente tem wi-fi ali no restaurante Como todo pesqueiro não pode trazer bebida Não pode trazer cooler Não pode trazer alimento A ceva somente a do próprio pesqueiro Que mais que eu posso dar de informação? Pessoal, tem um vídeo Coloca aí, pesqueiro três irmãos Informações, né? Ou o que saber É um vídeo de um rapazinho de Minas Que é muito completo Sobre essa questão do pesqueiro Do funcionamento do pesqueiro Tá? Então assim, eu vou É... Daqui a pouco começar a pescar Tentar pescar o tucunaré Vai ser uma experiência diferente, né? Pra mim Pescar o tucunaré no pesqueiro É... E vamos ver o que vai dar E aí eu coloco aqui nesse vídeo aqui Algumas imagens Se sair algum peixe de couro Ou algum tamba Durante o dia de amanhã E depois eu solto um específico Né? Só dos peixes Da pescaria Caso tenha sido produtivo Senão vai ficar só nesse vídeo aqui mesmo Beleza? Fiquem aí com as imagens Olá pessoal Vamos dar o relato aí da... Da noite passada Eu vou tentar colocar as imagens É... Da GoPro Mas eu acho que não vai dar certo Tá? Tava muito escuro É... Na verdade pouca luz E... A GoPro tá com... Lente polarizada Ela é escura E eu acho que não deu pra filmar nada Mas pelo menos tem uma soltura Ontem no... Começo da... Da noite É... Pesquei de fundo Com o escano natural Que eu tinha trazido Que é manjuba E... Bateu três pirararas É... Uma Eu consegui tirar As outras duas Uma escapou E uma estourou É... Senti bastante dificuldade É... Diferença, né? Em trabalhar com... Com niamono, né? Que pra pescar os peixes De pesqueiro Aqui os redondos É... Tem que ser mono Então senti uma dificuldade Não sabia o quanto eu podia É... Forçar a linha ou não É... Tô com um conjuntinho Trinta libras Tá? Uma Hammer da Sente IM8 Sete pés Que comprei lá na Tamiris Do Toco Pesca Recomendo muito A loja da Tamiris Sempre É... E aí pesquei até umas dez da noite É... Tive mais algumas ações Mas... O rapaz do lado Tirou um Tamba grande De 26 quilos É... Depois um menor Aí eu subi pra... Pra... Comer E... Dar uma descansada Pra hoje Tá aqui no... No lago lá Já logo cedo São seis horas É... Cinco horas da manhã É... Tô aqui já Armando as coisas Vou deixar Uma vara aqui Pescando Na Boia Pão Ou No Pino Alguma coisa assim E... Vou... Começar a bater Uns Tucunas Tá? Saindo Tucuna Ou saindo algum outro peixe Aí a gente mostra E aí um pouco mais tarde Tem um rapaz aqui do lado O pessoal aqui do... Do pesqueiro Chama ele de Professor Nossa Sobeu um peixe grande Um ano mesmo É... Que chama ele de Professor E aí... Ele pesca no EVA Com... Com a cevadeira Né? E aí tem toda uma técnica De chicote e tal Então eu vou esperar ele Chegar aqui Ver se ele Acaba ensinando Aí ver se a gente consegue Pescar também nessa técnica E aí Vocês ficam com as imagens Já já O que é 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 Eu uso um no plug pessoal Fala galera, beleza? Vamos lá, vou passar o feedback aqui Essa é a minha experiência aqui no pesqueiro 13 minutos O feedback foi bem legal Como eu falei, é tudo muito novo Inclusive a pesca de plug aqui é diferente Acertei um amarelinho Vimos bastante outros Bateu alguns outros Mas não consegui tirar Saiu peixe redondo, saiu peixe de corvo Saiu perarara Saiu tambaqui, tambacu É tudo muito novo Tá pessoal, pra mim Mas a experiência é super válida Super, super válida E recomendo Lógico, minha preferência é o veite É a pesca de escarticial É o robalo Pra mim inclusive é mais perto Mais fácil de pescar Mas a água lá está extremamente barrenta Inviabiliza totalmente isso aí Pra conseguir alguma coisa um pouco melhor Seria a época dos robalões No plug, no jig head Mas a água não está ajudando Inclusive Nelson Nakamura sempre desce Pra pescar 4 e 5 de dezembro lá em Guap Esse ano ele cancelou a viagem Por conta da condição da água Então assim, tá bem bem complicado E foi super válido aqui É... Bateu ontem à noite Bateram 3 pirararas Uma eu tirei Inclusive foi a primeira A segunda Ela ia correr pro aerador Eu tentei dar uma segurada um pouco mais Aí estourou a linha Então assim Eu ainda não estou É... Com a expertise Da linha soft Saber a... A... Até onde eu posso ir com ela Ou não Ali no caso era Depois né De uma reflexão que eu fiz hoje É... Seria melhor Que o peixe Tivesse ido pro aerador E talvez eu conseguisse tirar E se o peixe estourasse Ia estourar do mesmo jeito Do que eu ter trancado né Ter tentado dar uma segurada E... Estourou É... Quem conhece pirarara Pirarara é um tratorzinho É... As pirararas daqui Geralmente são grandes Inclusive o pessoal recomenda É... Pescar Se for focar na pirarara Pescar de... Carretilha de perfil alto Metade de carretilha de perfil baixo Tava com... Uma foego Vou passar os materiais que eu estou usando Tá? É uma... Fuego SVCS Da Daiva 103 É... O conjunto dela é uma vara Hammer 30 libras 7 pés Da Sainte E... Linha monofilamento É... Arati Bestcast 037 037 037 O outro conjunto Eu estou com um molinete Viper 41000 Uma vara também Eu acho que é da Sainte É... É uma vara chamada Janjão De 2 e 10 Tá? Tá? Pra molinete É... Mesma linha Arati Bestcast 037 E aí... E aí... As montagens vai... São diversas Tá? É... A maior parte dos peixes No fundo... É... Anzol O pequeno líder E isca Sem chumbo Tá? Limita um pouco do arremesso Se for isca muito leve Limita Mas tem produzido bem Tanto na natural Que foi na manjuba ontem Quanto na mafiche Que foi a isca Que eu usei hoje É... Saiu... Também um tamba Na... Tambacu Na... Na mafiche também Mas... Um... Um metrinho De chicote A boinha torpedo E é isso aí Tá? Se sair mais peixe Depois eu gravo mais alguma coisa Valeu Ainda não é nem meio dia Pessoal Onze horas Ainda tem até as dezoito Mas eu não sei se eu consigo ficar não Tô cansado É... Uma coisa que eu posso falar Sobre a... A briga do... Desses peixes É uma briga Bem, bem diferente Né? É uma briga De muita força Né? Um... Um... Cabo de guerra Mas... Que você tem que tá... Tá limitado Pelo... Basicamente pelo... Pela linha, né? Pelo monofilamento Pode estourar Ah... Anzóis A gente usa anzóis pequenos Mas são anzóis fortes Quanto a isso Eu acho que Não teria problema Em abrir Não iria abrir É... E o peixe Quando ele tá... Alguns peixes Aqui, né? Eu vou falar Do que eu peguei Né? Não sou o cara Do pesquisa É... Na hora que ele via É... A margem Né? Via o passaguá Ele recuperava o gás Dava uma bela tomada De linha E aí depois ia pro... Pra recomeçar a briga De novo Mas deu tudo certo Beleza? Sai mais peixe A gente coloca aí Mais algumas informações Aqui sobre pesquisa Né? Como eu falei No início do vídeo Você não pode trazer Comida Nem bebida de fora A não ser que seja O seu jantar Porque eles não tem Serviço de jantar Então você pode trazer O jantar Eles tem Serviço de almoço Café da manhã Aqui é um cafezinho Simples e honesto Sabe? Café da manhã Com suco De fresco, né? É... Café Leite Pão Margarina Bolo E mortadela Tá? Então assim Bem servidinho Bem honesto Bem gostosinho Tá? Daí eles tem Algumas opções De almoço E tem um serviço De tempos em tempos De meia e meia hora Uma e uma hora Passa um rapaz Na volta do lago Todo É... Oferecendo A... Bebida E... Né? A água Refrigerante Cerveja Ele tem Já no coolerzinho Que ele traz Na bicicleta E se você quiser Pedir um salgado Alguma coisa Também pode fazer O pedido pra ele E... Pessoal Tá sendo bem legal Tá sendo bem legal Aqui parece que tá entregue Ó... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Vou colocar no Passaguá, soltar, fazer a soltura correta. Maior peixe que eu já peguei. Certeza. Acho que dos seus 26, 27. Não sei se 30 ou, mas não tinha como pesar, não. Ai, ai. Vamos ver se a gente volta com mais peixe. Tô cansado. Tucuna. Tucuna. Tucuninha amarelo, pessoal. Olha ele aí. Olha ele aí. Tucuninha. Amarelinho. Tucuninha. Tucuninha. Amarelinho. Vou acertar ele aqui. Tucuninha amarelinho. Vou acertar ele aqui. Foi, pessoal. Olha ele aí, ó. Pessoal, acertando mais um aqui. Agora no molinete. Sai da corda. Desse. Meu beijinho no superfície. Beijinho no superfície, não. Beijinho no chicote curto. Eu já pego aqui, ó. Pequeno. Menor. Do que aquele outro. Viu a cara da... Viu o barranco. Ficou bravo. Deixa um pouquinho mais. Aqui. É o molinete Viper 4000. Olha, linha 037. Arati Best Cast. Não tô acostumado a pescar com mono, pessoal. Ontem eu perdi uma pira que estourou. Pequeno. Menor, mas... Não tô acostumado a trabalhar com essas varas tão longas também, não, pessoal. Assustou. 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 Assustou com o passar do guá. Aqui tem um bambu bem... Em frente. Pra lá tem a corda. Me ajuda te ajudar, amigo. Quem viveu o barranco, ele corre. Sozinho. Complica um pouco mais. Botar a cara dele pro lado de cá. Pra não entrar no bambu. Não, 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 não. Pra aí, não. Pra cá. Isso, garoto. Ajuda te ajudar. Vira a cara pra cá. Tentei... Tentei... Embocar ele aqui no passar do guá. Toda vez que ele vê o barranco, ó. Venha, peixe. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Aê. Ufa. Pessoal, sempre molhar. Orientação, né? Do pessoal que manja. Sempre molhar. Tapete. Pequeno, pequeno não é. Mas é menor que o outro. Quê aí, tu? Por que que, peta? Saiu uma sorte A sorte está a rir aqui Olha o pessoal Foi